Oi galera, bom dia, bom dia família. Família, como é que tá o domingão de vocês aí família? Tudo na paz, tudo tranquilo. Família, e hoje domingão? Tô aqui só eu e mãezinha aqui, graças a Deus tá tudo abençoado. Ó o tempo aí família, lindo. Ó o vento batendo nas árvores aí. Coisa mais linda, coisa de Deus. Coisa maravilhosa. Família, como é que tá a família de vocês? Tudo na paz, que Deus esteja sempre presente na vida de vocês. Que Deus abençoe vocês. Feliz domingo, uma semana abençoada. Que Deus esteja sempre com vocês. Sempre, sempre. Cadê maninha? Família, se inscreve no canal desde já. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. E tá no junto. E que Deus abençoe todos. Família, tô precisando dormir escrito. E manhã já tá fazendo o almoço. Cadê maninha? Olá família, manhã tá lá no canteiro, tirando a cebolinha, ó. Olha ela aí família, ó. Tá tirando a cebolinha, que é pra botar na fava. Família, hoje é fava. Hoje nós vamos comer uma favinha, abençoada. Favinha, ali família, que ali tem um lotezinho ali, família, aí nós... A mulher planta lá uma favinha, olha aqui, coisa mais linda. Fava, família, ó. Ei família, lembrei do Maranhãozão, lá do Maranhão comia muita fava, família. Família, aqui o tempero aqui é o cheiro verde. Pantinho do Pará, a cebolinha de palha, já tá ali, ó, o que que tá aqui. A linguiçinha de porco, família, coisa maravilhosa. Família, vem almoçar aqui comigo aqui, família. Hoje é a linguiçinha, fava, o arrozinho já tá quase no jeito, aí ó, fazendo arrozinho aqui abençoado. Hoje o nosso almoço vai ser assim, família, favinha, e ela faz é muito, família, é o tanto de fava aí só pra nós dois, ó. Mas aí se chegar uma pessoa, né, família, que é assim, família. A mãe, ela faz muita comida, assim, ela sempre pensa que pode chegar alguém, sabe? Ela sempre acha que pode chegar alguém com fome. E aí, família, chegando, tem comida, né, família? Minha mãe sempre foi assim, olha o tanto de arroz, ó. Viu, como vocês assistem o meu vídeo, vocês sabem, aqui é só eu e a manhinha. Mas ela nunca faz comidas que dê só pra nós dois almoçar, né? Faz, olha, família, como é chique aí, ó. A pia dela aí, chique, muito linda, né, essa pia? Tá rindo aí? Aí, família, como eu tô falando, ela sempre gosta de fazer comida, família, que se chegar uma pessoa aqui, né, já vai comer também. E aí, então, aqui, com a linguiça, essa linguiça aqui, família, é linguiça de porco. A família, mas isso é gostosa. Fritando aqui na gordurinha quente. E aqui, família, é a banha do porco mesmo, essa gordura aqui, viu? É a banha do porco. É, fritando a linguiça na banha do porco. Muito, muito chique, né, família? Muito bom. Olha aí, família, que maravilha, hein? A mãe não botou fogo embaixo, mas tá com. Pois é, família, esse foi um vídeozinho. Olha aí, família, o tomatezinho, ó. Tomatezinho aqui do canteirinho da manhinha, cebolinha de paia. Fazer já uma saladinha, né, manhã? É. Olha aí, família, pimenta, limão. É que, como vocês sabem, se o tia aqui é grandinho, aí amanhã planta muita coisa, família. Pois é, família, fica com Deus, esse foi só um vídeozinho mesmo, abençoado. Que hoje nós vamos... Nosso almoço é fava, com linguiça de porco e arroz. Fica com Deus, que Deus abençoe vocês. Tenham um feliz domingo, uma semana abençoada. Bom trabalho pra vocês. Deus abençoe, bom descanso. Tamo junto, se inscreve no canal. Vamos chegar aos meus inscritos, família. Em nome de Jesus, e tá aí a linguiça, família. A linguiça de porco, frita na gordura do porco. Muito bom, né, família? Deus abençoe, falou, galera. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal aí, família. Vamos chegar aos meus inscritos. Em nome de Jesus, compartilha aí com os vizinhos. E... E...